C.B.N. Ciência e Vida Uma doença que interpreta o paciente como o próprio causador da doença, doenças inflamatórias que podem até afetar a vida social da pessoa, será que tem cura? Hoje o nosso tema aqui no Revista CBN, doenças autoimunes. E sobre esse assunto eu converso agora com o neurologista Cícero Gali Coimbra, que também é professor livre docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Professor Cícero, muito boa tarde. Boa tarde, Pátria. Meus cumprimentos aos seus ouvintes. E muito obrigado por essa oportunidade de conversar a respeito de um tema que é de extrema importância para a saúde pública. De extrema importância, tanto que os ouvintes já estão mandando uma série de mensagens aqui para elucidar. Eu queria, para começar, o senhor que é um pesquisador, e a gente vai falar também de pesquisas no sentido dos tratamentos ou cura, e é isso que a gente quer elucidar. Mas, para começar, o que são as doenças autoimunes, professor Cícero? São doenças em que o próprio sistema imunológico do indivíduo se volta contra ele, atacando diversos locais. Dependendo do local onde ele ataca, você tem uma ou outra doença autoimunitária. Por exemplo, se ele atacar uma substância, uma estrutura do sistema nervoso central, chamada de bainha de mielina, você desenvolve esclerose múltipla. Se ele atacar as articulações, você desenvolve atrite reumatóide. Se ele atacar os dados sanguíneos, ele desenvolve lúpus. Se ele atacar a pele, psoríase. Então, existem dezenas, na realidade, de doenças autoimunitárias. É difícil encontrar uma especialidade médica que não tenha duas, três ou quatro doenças autoimunitárias diferentes. Agora, é possível dizer que essas doenças têm sido mais diagnosticadas nos últimos anos, ou que tenha havido maior incidência delas na população? Tem, sem dúvida, ocorrido maior incidência na população. Tome-se como exemplo uma doença em que não existe possibilidade de passar sem o diagnóstico, como é o caso do diabetes do tipo 1, em que o sistema imunológico ataca o pâncreas, especificamente as células produtoras de insulina no pâncreas. A ocorrência dessas doenças tem se elevado em 6% ao ano na Europa. É um número altíssimo. Oi? É um número alto. Muito, porque a cada ano a população europeia é uma população relativamente estável. E a cada ano, 6% a mais das crianças europeias, 6% a mais do total de crianças portadoras de diabetes do tipo 1, se eleva a cada ano. Então, sem dúvida alguma, tem ocorrido uma maior incidência, está se elevando o percentual de pessoas na população geral que é acertada por elas. Agora, existe alguma causa para essas doenças? Isso já conseguiu ser descoberto pela ciência? É, são opiniões controversas em relação a isso. A minha opinião particular, e a diversas outras pessoas, pesquisadores que trabalham com essas doenças, indicam que a causa dessa doença está muito bem conhecida. Na realidade, talvez seja um conjunto de três fatores atuando juntos no mesmo indivíduo. O que são? Um é, o principal de todos, é a redução da produção pela pele de uma substância que, ao ser descoberta em 1918, foi erradamente chamada de vitamina, vitamina D, D de dado. Hoje se sabe que essa substância, ela é, na realidade, um hormônio. E nos últimos dois anos se descobriu que esse hormônio, ele não tem apenas a função tradicional tradicionalmente conhecida na época em que foi descoberto de favorecer a absorção de cálcio ao nível do intestino, mas ele também tem diversas outras funções em todas as células do nosso organismo. A estimativa de pesquisas feitas em 2010 indicam que 229 funções, ou se você preferir, gêneros, são controlados por esse hormônio esteroide, a vitamina D. E, hoje em dia, existe um rosário crescente de doenças que vêm sendo associadas, ou seja, ou provocadas ou facilitadas pela ocorrência dessa deficiência. Da vitamina D? Da vitamina D. Que é aquela vitamina do sol? É, exatamente. A pele produz a vitamina D, tal como uma gândula endócrina ou faria, e só produz essa vitamina D sob condições de exposição solar. Você tem que ter uma extensão de pele suficientemente grande para produzir quantidades adequadas e se expor ao sol no horário correto. Isso é muito importante. Se você tivesse, por exemplo, a pele das pernas e dos braços expostos ao sol, num período de cerca de meia hora, você produziria, sendo uma pessoa jovem, de pele clara, você produziria cerca de 10 mil unidades internacionais de vitamina D. Isso é uma quantidade que muitos médicos consideram tóxica, mas isso está fora, essa consideração como sendo tóxica dessa quantidade, está fora do conhecimento científico atual. Infelizmente, a dose diária recomendada segue sendo uma dose minúscula, uma dose insuficiente e irrisória, incapaz de tirar qualquer pessoa de um estado de deficiência. Ainda hoje se preconiza, isso que houve uma elevação dessa dose diária recomendada nos últimos dois anos, mas se preconiza 400 a 600 unidades como dose diária recomendada. Então, doutor, mas... Vinte a trinta minutos, produzem 10 mil unidades. Agora, essas doses de vitamina D, elas podem, elas causam o mesmo efeito caso você tome como se fosse um suplemento, por exemplo? É isso que está sendo pesquisado? É, exatamente. Hoje em dia você encontra doses de 10 mil unidades vendidas sem receita médica nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país onde existe uma quantidade de processos contra médicos. E mesmo nesse país, 10 mil unidades hoje é vendido sem receita médica porque não produz nenhum efeito tóxico. Quem jamais ouviu falar de uma pessoa que ficou no sol durante 10, 15, 20, 30 minutos e teve que ser atendida por intoxicação por vitamina D. Mas ainda não se tem uma conclusão a respeito. São esses estudos que o senhor vem se debruçando a respeito dessa importância da vitamina D. A conclusão a respeito disso existe. O que não existe é a disseminação desse conhecimento na classe médica. Isso não é verdade, mas a conclusão é definitiva. Se você der mil unidades para uma pessoa, você não tira ninguém da deficiência. Se você der 5 mil unidades, você tira uma fração dessas pessoas da deficiência. Se você der 10 mil unidades, você tira todas da deficiência e não tem risco de intoxicação por vitamina D. Entendi. Agora, para essa população que tem a doença autoimune, que tenha sido diagnosticado com isso, pode tomar esse tipo de suplemento que se compra na farmácia? Isso é importante que fique claro. Os suplementos que são vendidos na farmácia têm uma quantidade irrisória de vitamina D. Não vai adiantar. Aprendido na farmácia aqui no Brasil. Mas, sem dúvida alguma, uma pessoa adulta, sendo adulta, ela pode tomar 10 mil unidades sem nenhum risco de provocar qualquer problema da sua saúde. E as pessoas que têm doenças autoimunitárias vão ter um grande benefício ingerindo essa quantidade, sem risco de intoxicação por vitamina D. Isso pode prevenir também a pessoa que quer uma vida saudável e, enfim, queira já fazer uso dessa vitamina. Isso é saudável, doutor Cícero? Sem dúvida alguma. Se você leva uma vida em que você vive em ambientes reclusos, por razões tradicionais, por exemplo, você vive em hospitais, num... Fechados, né? Aqueles lugares sem janelas. De jornal ou de rádio, em um escritório de advogacia, você deve, não é que você possa, você deve fazer uso de uma dose mínima de 10 mil unidades de vitamina D. E a quantidade de doenças que você vai prevenir com isso varia desde todas as doenças autoimunitárias. Aqui nós estamos falando de prevenção, né? Varia de todas as doenças autoimunitárias, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares como angina, infarto, derrame. Além disso, você vai prevenir, por exemplo, grávidas que têm níveis baixos de vitamina D. Usando essa dose, deixariam de ter a possibilidade de desenvolverem eclâmpsia e pré-eclâmpsia, que são situações de risco de vida para mãe no final da gestação. Deixariam de ter abortos no primeiro trimestre da gestação. e deixariam de correr o risco de dar à luz a uma criança com comportamento autista. Isso é uma das últimas descobertas. Você tendo níveis baixos de vitamina D, muito baixos de vitamina D durante a gestação, seu bebê pode nascer autista, já devido à grande importância que esse hormônio esteroide tem para o desenvolvimento do sistema nervoso. Tanto é que tem sido chamado pelos neurocientistas de hormônio neuroesteroide. Uma das grandes vantagens é você definir o câncer. A última é que se você desse 5 mil unidades, que é a metade dessa dose que nós estamos conversando, se você desse 5 mil unidades para toda a população adulta, você diminuiria em 40% o número de novos casos de câncer. Agora, doutor Cícero, eu quero, assim, muitos ouvintes estão mandando mensagens para a gente aqui. Eu queria poder só responder alguns deles. Por exemplo, a Terezinha Vitorino, ela mandou o seguinte. Quem quiser mandar mensagem pode mandar aqui para o petri.com.br. Ela diz o seguinte, doutor. Minha mãe, tenho 87 anos, vem se queixando de dor nas juntas das mãos e dos pés. Reclama que sempre aparece uma mancha escura, posterior a dor. Depois de uns dois dias, desaparece e vai para outra parte do corpo. Isso pode ser artrite reumatóide ou outra doença autoimune? Quais exames ela deve fazer? É, isso pode ser artrite reumatóide, mas não há como ter a condição de diagnosticar apenas com esse relato breve. Poder ser uma doença autoimune, sem dúvida alguma, pode. E os exames que ela deveria fazer devem ser solicitados pelo médico responsável. O médico tem condições de fazer o diagnóstico diferencial, o que nós temos observado é que não existe disseminado dentro da classe médica a importância de corrigir os níveis de vitamina D. Já se sabe, por exemplo, que uma pessoa que tem esclerose múltipla, ela pode ter níveis, quanto mais baixos forem os níveis de vitamina D que ela tiver, mais surtos e mais sequelas ela vai desenvolver. Mais agressões, mais lesões na ressonância nuclear magnética vão ser demonstradas no cérebro dessa pessoa. Isso faz com que não exista a mínima, mas nem sequer meia ou um quarto de justificativa para se deixar pessoas com esclerose múltipla com deficiência de vitamina D. Já existiria a obrigação ética de se corrigir, mesmo que a pessoa não tivesse doença alguma, para prevenir diversas outras doenças. Doutor Cícero, a gente tem outra pergunta aqui do ouvinte, Humberto Ferreira, ele manda uma questão que eu acho bem pertinente. Ele fala o seguinte, quais fatores impedem o portador de lúpus ou esclerodermia se expor aos raios solares? Isso pode existir risco de morte? É a pergunta do Humberto Ferreira. Sim, não digo risco de morte, mas sim, as lesões de pele, por exemplo, do lúpus, sabidamente pioram pela incidência direta de raios ultravioletas. E são justamente esses raios ultravioletas que propiciam a produção de vitamina D. Então, nesses casos, o que se deve fazer? Como a vitamina D, talvez, tem sido chamada de o maior, mais poderoso hormônio esteroide do nosso organismo, e o grande controlador, regulador do sistema imunológico, na ausência dele, a pessoa fica com dificuldade de combater infecções, ou seja, ele perde potência, mas, ao mesmo tempo, na ausência dele, também pode, o sistema imunológico pode atacar o teu organismo. Nessa situação, a gente não recomenda que a pessoa se exponha ao sol no primeiro momento. Em primeiro lugar, ela seja adequadamente suplementada com vitamina D. Se o médico tiver condições técnicas, ou seja, treinamento adequado para fazer isso, ele pode usar doses altas de vitamina D, com precauções relativas à dieta e à hidratação. Doutor... De tal forma que a doença se torna controlada. Depois de controlar a doença dessa forma, ele pode ter uma exposição solar normal, porque ele provavelmente não vai ter nenhuma na pele que impeça a exposição ao sol. Olha, são muitas perguntas que chegaram, que estão chegando aqui. Eu vou fazer só a última, que é uma pergunta em comum a muitos ouvintes aqui. O uso da vitamina D também atua no caso da tireoidite de Hashimoto. E aí os ouvintes perguntam de novo qual a dosagem saudável para se tomar de vitamina D no intuito de prevenção e também, enfim, tratamento. A tireoidite de Hashimoto é uma doença em que o sistema imunológico agride a tireoide, provocando uma inflamação na tireoide e diminuindo a produção de hormônios tireoideus. Normalmente, a conduta médica tradicional é permitir que o sistema imunológico ataque livremente a glândula tireoide e, à medida que ela vai reduzindo a sua produção de hormônios, o médico endocrinologista repõe esses hormônios conforme a necessidade. Ele sabe que se ele der imunossupressor, ele vai piorar, em termos gerais, ele vai acabar piorando mais a condição geral do paciente. Então, ele não tenta impedir o sistema imunológico de atacar o organismo, mas acaba repondo, apenas repondo, os hormônios que não estão sendo produzidos. A conduta, no nosso entender, correta é tratar essas pessoas com altas doses de vitamina D, com as precauções de dieta e hidratação que eu mencionei, de tal forma que você permite que a glândula volte a produzir os seus próprios hormônios e você não obrigue o paciente a ficar a vida inteira repondo a hormônios da tireoide. Eu gostaria de só, se você me permitir, fazer uma última afirmação, eu acho que é de extrema importância e serve, talvez, com o fechamento, que é a questão do seguinte problema. A eficiência da vitamina D, hoje em dia, afeta 77% da população paulistana, e afeta 39% dessa mesma população no verão. No início de abril, se verificou nos Estados Unidos que apenas 0,9% da população estariam com níveis que seriam chamados de um pouco acima do limite mínimo normal estabelecido pela sociedade de endocrinologia. O que caracteriza isso como uma pandemia mundial. Então, nós temos um grande número de pessoas afetadas por essa deficiência, um grande número de doenças associadas, ou seja, provocadas ou facilitadas por ela, e o terceiro fator que acaba transformando isso numa tragédia de saúde pública é o fato de que a classe médica se mantém à via a esses nossos conhecimentos. poderia ser muito mais efetiva o tratamento de diversas doenças e, sem dúvida, a prevenção nem se fala. A prevenção seria de grande eficiência se houvesse essa preocupação disseminada em toda a classe médica. Então, vou fazer só mais uma pergunta para o senhor, porque foi uma pergunta que acho que é importante, uma pergunta do ouvinte, que ele fala o seguinte, o senhor Antônio, ele tem psoríase e indicaram a ele procurar um centro de infusão biológico, mas ele está com dificuldade de encontrar. O senhor sabe se tem algum centro desse na rede pública no país? Olha, na realidade, a solução da psoríase é de extrema simplicidade. É uma das doenças que mais responde a doses elevadas de vitamina D com as precauções recomendadas. Esses medicamentos biológicos são anticorpos produzidos por outros animais, em geral coletores, que são injetados por via, em geral, intravenosa ou intramuscular no indivíduo. Eles trazem risco de vida. Eles não são medicações inócuas. Então, no meu entender, essa minha opinião forte, firme, inabalável, o uso dessas medicações biológicas substituindo o recurso que a própria natureza desenvolveu com o objetivo de manter o sistema imunológico trabalhando de uma forma regulada, que seria esse hormônio esteroide chamado erradamente vitamina D. Essa substituição estaria completamente errada. Estaria acarretando grandes gastos ao preço público, já que se trata de medicações subsidiadas, de alto custo, traem o risco de vida, a saúde dessas pessoas e não resolveriam a situação. E, ao longo do tempo, trazem a possibilidade dessas pessoas desenvolverem doenças infecciadas muito graves e que provavelmente têm muita dificuldade de serem controladas. A minha opinião forte, inabalável, é que essas medicações trazem muito lucro a muitas pessoas, mas elas não são o correto de serem utilizadas pelos pacientes, nem subsidiadas pelo serviço público nesse sentido. Eu sei que muitos profissionais discordam disso, mas essa é a minha opinião inabalável, tendo visto o benefício que essas pessoas têm com o uso de medicações e com o uso do recurso que a natureza desenvolveu que é esse hormônio esteroide, exatamente chamado de vitamina D. Maravilha. Esse é um tema que a gente precisa abordar mais vezes, então, né, já que de extrema importância. Queria agradecer neurologista, professor livre docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, Dr. Cícero Gali Coimbra. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Dr. Cícero. Eu que agradeço, Petra, por essa oportunidade de conversar com seus amigos. Muito obrigada e boa tarde. Agora, duas horas... Obrigada.